Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo, este vídeo vai ser muito rápido, vai ser só mostrar o SC Project com linha completa, sem DBK e com DBK, neste momento está sem DBK, vamos ligar a moto. Obrigado por assistir. Obrigado. Desta vez já temos o DBK, está ali dentro, vamos ouvir. Obrigado. 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 Pessoal, espero que tenham gostado, subscrevam, deixem um like e até a próxima. Tchau.